Música Um local onde além do conhecimento se compartilha a responsabilidade. Essa é a Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. Com mais de 100 unidades espalhadas por todo o país, a escola veio para Caxias do Sul no início deste ano. A escola comunitária é mantida por meio de recursos vindos das prefeituras da região, Estado e Governo Federal, além de doações de empresas. Cada família contribui com uma mensalidade de 200 reais. Os alunos vêm para cá em idade do ensino médio, mas eles vêm para realizar o ensino médio com o comitante com o curso técnico em agropecuária. Eles chegam aqui na segunda-feira, a gente faz uma socialização em comum, que nessa socialização eles expõem as atividades que eles realizaram em casa, são atividades direcionadas pelos professores, pelos monitores, e a partir daí eles têm todas as disciplinas normais do ensino médio com o comitante com o curso técnico. Eles retornam embora somente na sexta-feira, então eles ficam com a gente a semana inteira nesse convívio do dia a dia, tendo aulas na sala de aula, tendo aulas práticas, fazendo visitas, mas também nesse convívio do internato, nas tarefas diárias também, que não deixa de ser um aprendizado. 42 adolescentes de 9 municípios da Serra Gaúcha estudam no local sob a orientação de 10 profissionais. Os alunos alternam uma semana na escola, onde fazem as refeições e dormem de segunda a sexta, com outra semana em casa, para colocar em prática tudo o que aprenderam durante as aulas. Geralmente quem está no campo ou vai ter que ir para a cidade, fazer o ensino médio na cidade, ou então vai ficar sem estudar. E esse modelo de escola, então, vem para suprir essa demanda. Geralmente é disponível, então, para filhos de agricultores, que têm essa oportunidade, então, de estudar, ficar em casa, se quiser, se sair, sair sabendo o que deixou para trás. Até porque é uma situação que eles trabalham com aquilo que eles conhecem, com a realidade deles, e essa pedagogia da alternância, ela dá a possibilidade de eles estarem na escola trabalhando com a realidade e colocar em prática. Então, teoria e prática andam juntas. É sim, no ensino médio, mas também é diferente, é voltado um pouquinho para a nossa realidade, para o nosso interior. Não é aquela teoria só, teoria em cima de teoria. É bastante prática, a gente conversa, em vez de só o professor explicar. Eu pretendo ficar na propriedade, continuar o que os meus avós e meus pais tocam, no caso, a agricultura familiar. E como eu quero também fazer faculdade, isso aqui já é um começo, né, e já vai ser uma coisa que eu vou usar no meu futuro. Depois dos ensinamentos adquiridos na escola, Guilherme e Gustavo praticam as atividades em casa. Bom, eu acho que é uma coisa, assim, que a gente consegue utilizar bastante o que a gente aprende lá. Assim, é bem voltado. Aquilo que a gente leva de questões, todas são respondidas. Meus pais falam que eu mudei muito por causa da escola. Em que questões, assim, eles falam? Ah, que eu comecei a olhar mais para a propriedade, que eu fui atrás, comecei a fazer as coisas. Então, aqui é esse momento que eles aprendem também a ser cidadão, que eles vão compartilhar, vivenciar com os demais colegas, que, na verdade, tudo depois se torna uma grande família.